Você sabe o que é a dedalicipa de São Tem Numa? Eu falei de trás pra gente, sabe o que é? É a facilidade de manutenção, facilidade de manutenção. Tem o que não tem aqui na Paulista de Decoração. Ah, é rindo hoje, viu? Claro, claro que tem facilidade de manutenção, por quê? Você vai colocar um piso de madeira, um pergo como esse que nós estamos vendo aqui, é sueco pergo. Sueco, até 15 anos de garantia, é um produto de excelente aceitação no mercado, Jane. Maravilha, você vir pra cá já comprar, brinquei com você no comecinho, falei de trás pra adiante, né? Facilidade de Manutenção, da Lissipa de São Tem Numa. Mas você pode vir pra Paulista de Decoração que eles vão fazer tudo no capricho pra você. Exatamente, além de trabalhar com todas as marcas de carpetes de madeira e piso laminado. Tudo que você imaginar de carpetes de madeira e piso laminado no mercado, eu trabalho. Inclusive essas molduras também, né? Carca de coloretano ou isopor, não faz nenhum tipo de sujeira. Que fica lindo. Se a pessoa estiver morando em casa, mesmo com carpetes de texas, de nylon, não vai ter problema. Persianas. Inclusive, Luxaflex, a linha completa, madeira, celulete, ondulete. E a linha completa, Luxaflex, eu tenho. Carpete de madeira também? Lógico, carpete de madeira, ele teve um 20, com 10 anos de garantia. Não, minto, com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. Carpete de madeira tem 5 anos. Eu tenho a partir de 22,90, o médico dado colocado, com todos os acessórios, incluindo a remoção do carpete de nylon, velho, se a pessoa tiver. Ótimo. Então, quer dizer, se a pessoa tem um carpete de nylon, quer trocar, acha que vai ser aquele rebuliço, eu tiro tudo. Tira tudo? Não tem nenhum trabalho da pessoa. Já deixa prontinho. E o piso laminado, as crianças pintam e bordam aqui, né? A pessoa que é um piso mais resistente, eu tenho todas as cores, gente. A partir de 32,90 metros dado colocado, sem trabalho nenhum. Esse preço, excepcionalmente esses preços que eu passei, é à vista. E essa semana, eu vou fazer em dois pagamentos. É, mas agora eu gostei. A DELICIPA de São Tenuma é a facilidade de manutenção de trás pra diante. Que você consegue aqui na Paulista Decoração, de segunda a sexta, qual horário? Não, das 8h às 19h, sábado das 8h às 18h. Domingo. Domingo das 10h às 16h. Lembrando, se você não sabe chegar, é só ligar 218-1188, que a gente vai explicar o melhor caminho pra você. Avenida ZV, do 466, telefone de novo, rapidinho. 218-1188. Paulista Decoração, DELICIPA de São Tenuma, facilidade de manutenção. Obrigado.